e fala aí pessoal como é tranquilo no vídeo aqui rapaziada que tem pra vocês dls mod fifa 18 ultimate team com gráficos em hd pessoal mod de dinheiro infinito novos cards e muito mais aí pra vocês então pessoal vai deixar o seu like já vai se inscrever no canal aí se não for inscrito e ativar aquele velho sinônimo pra ficar parando pelos próximos vídeos beleza e olha só pessoal que estádio foda aí da esporte arena aí beleza lembrando que todos que estão na descrição do vídeo pessoal e se liga só nesses kits aqui muito foda pra vocês se liga só rapaziada da esporte e mano olha só que da hora esses kits aí pra vocês e com gráficos em full hd pessoal faces realista aí também e muito mais pra vocês conferir o jogo gráficos olha só pessoal com mod de dinheiro infinito e também sem complicações vocês aí pessoal vão poder comprar qualquer jogador aí que vocês quiserem tá ligado qualquer jogador mesmo como união não é cristiano ronaldo e entre outros aí pessoal como salá salá já vai vir aqui nesse time beleza vou mostrar pra vocês e ao redor do vídeo beleza então rapaziada é branco e valor de contato pelo mega e pelo media fare na descrição do vídeo então pessoal se você gostar do vídeo deixe seu like inscreva no canal beleza tamo junto obrigado muito outra gente eu vou se conferir a gameplay do é o resto da gameplay é nós rapaziada tamo junto falou e fui o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.